RETOCAI O CÉU DE ANIL Tem garotas, propaganda Aeromossas e ternura no cartaz Basta olhar na parede Minha alegria num instante se refaz Pois temos o sorriso engarrafado Já vem pronto e tabelado É somente requentar e usar É somente requentar e usar O que é made, made, made Made em Brasil Vamos voltar a tudo O que é made, made, made Made em Brasil Retocai o céu de anil Bandeirolas no cordão Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção A revista moralista Traz uma lista dos pecados da Vedete E tem jornal popular Que nunca se espreme porque pode derramar É um banco de sangue É um banco de sangue Encadernado Made, made, made em Brasil Mais uma vez Porque é made, 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 made in Brasil Made, 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 made in Brasil Yeah! Obrigado.